Não, não me deixe aqui Nesse desespero Com essa tremenda dor de cotovelo Com o velho amante Isso não se faz Não, pelo amor de Deus Não me deixe louco Não fale de novo Em me trocar por outro Ser trocada assim é doído demais Amor, se você me deixar Eu não sei o que faz Me acostumei a ganhar Os seus abraços Amar o seu corpo Pra depois dormir Não, meu bem Não despreze seu amor antigo Esqueça esse cara E fique só comigo Deixe que ele vá se virar por aí Esse é o taquinho na sanfona Essa vai para Goiás Alô, Mato Grosso Alô, Tocantins Alô, Brasil Não, não me deixe aqui Nesse desespero Com essa tremenda dor de cotovelo Com o velho amante Isso não se faz Não, pelo amor de Deus Não me deixe louco Não fale de novo Em me trocar por outro Ser trocada assim é doído demais Amor, se você me deixar Eu não sei o que faz Me acostumei a ganhar Os seus abraços Amar o seu corpo Pra depois dormir Não, meu bem Não despreze seu amor antigo Esqueça esse cara E fique só comigo Deixe que ele vá se virar por aí É o trio Batidão aqui no Sertão Em festa Mas como ficou bom esse trio, rapaz Que que é isso Muito obrigado Que bom que você gostou, Rimaté Porque você falando que ficou bom Até que nós vamos acreditar Aí nós volta de novo Nós volta de novo Isso aqui vai ser a primeira De uma série de muitas Que vão acontecer Se Deus quiser Muito obrigado Se Deus quiser, Rimaté A gente te agradece demais Pela oportunidade Você tá dando aqui Pro nosso trio Mostrar o nosso CD O nosso trabalho Que é o primeiro De muitos aí Se Deus quiser Com certeza Deixa eu pedir pra vocês Passar mais uma vez O telefone de contato Deixar as considerações Pra nós cantar mais uma moda Até nosso apoio cultural Telefone aqui Se for falar comigo Mas o Xavantim Eu, mas ele é meio doido Nós vai cobrar mais caro Então acho que contato Melhor é contar aqui Ele cobra mais barato É no 349917 2259 Também falar aqui No Sertão e Feste Com a Rimaté E toda a sua equipe Da produção Fala com a gente também Com certeza Vamos estar juntos lá Né, Rimaté Estamos juntos E misturados Nessa luta aí E eu vou desejar Muito sucesso pra vocês Que Deus abençoe esse trio Tá começando aí Vai começar com o pé direito Que Deus e Nossa Senhora Aparecida Cubra vocês com o Divino Manto E dê muito apoio Nessa carreira que está começando Tá bom? Amém, Rimaté Amém Muito obrigado Vamos cantar mais uma moda Até chegar o nosso comercial A mulher que eu tanto amo Na vida Nesse instante está tão longe De mim Sua ausência em minha vida Me apavora Me deixa no desespero Sem fim As recordações Me fazem voltar Ao nosso passado De amor e paz São lembranças Que me fazem chorar Pois eu sei Não voltarão Jamais Como é triste olhar em volta E não ver